O que você bebe, o que você fuma, o que você compra, o que você veste, o que você usa O que você anda, o que você vive, o que você fica, com quem você se envolve Cuidado, cuidado, senão você dança Cuidado, cuidado, senão você dança O que você fala, o que você fala, o que você fica, com quem você se envolve Cuidado, cuidado, senão você dança Cuidado, cuidado, senão você dança Cuidado, cuidado, senão você dança